Muito bom dia Guilherme Camocardi começando aí mais um vídeo Rio For Fun diretamente aqui do bairro de Laranjeiras aqui na feira da famosa General Glicério. Estou com minha amiga aqui canadense Aline, Alina McLeod. Alina McLeod do Canadá, como você está? Você está fazendo ótimo. Obrigado por vir ao Rio. Absolutamente. Alina, canadense, mas originalmente da Ucrânia. Você originou da Ucrânia, certo? Ucraniana, tem um canal muito maneiro onde ela viaja o mundo todo mostrando lugares não tão óbvios no mundo, geralmente para americanos e canadenses. Eu já vou pedir para vocês irem lá no canal dela. Se inscrevam! no canal da Alina, enche de comentário lá e mostre o amor que nós brasileiros temos pela Alina, pelos canadenses. Beleza? Vamos começar esse vídeo aí, vou mostrar o que tem de bom aí nessa feira maravilhosa. Você está comendo? Sim, eu estou comendo. Você estava um pouco dormindo, então nós tínhamos café? Sim, nós tínhamos um café bom e agora estamos prontos para comer. E agora você está comendo? Não, nada. Ok, a Alina estava meio sonolenta, acabamos de tomar um cafezinho, está cheio de fome e é isso, a gente não tomou café da manhã, a gente não almoçou, vamos nessa e partiu com lança feroz. É um mate gelado, né? É limonada, é um mate. É um soco na mente, é um petalha com os dentes estão gelados. É, beba saúde e beba mate. Que beleza! Você quer, tipo, pia, iced tea ou apenas half and half? Ah, eu acho que half and half, ok, cool. Oh, obrigado. Perfeito? Eu vou servir ela. Quanto a meia-meia? Meia-meia, bingo! Perfeito! É tudo nosso! Lemonade? É, mate! A maneira local que geralmente nós cariocas bebemos é meia-meia, limonada e mate. Isso é para você, isso é para você. Ok, claro, obrigado. Isso é ótimo! Quanto do que é cada copão? É cinco ainda. Cinco reais cada copão? Aham. Qual o seu nome? É Clóvis! Clóvis... Clóvis! Tá sempre aqui na feira. Sempre! E Clóvis falou que ainda tá cinco reais. Ainda está, ainda está. Será que quando a gente publicar esse vídeo ele vai aumentar o preço? Quem falar que veio do vídeo, Clóvis, por favor, mantenha o preço aí. Não, veja com a gente! Tá delicioso, tá docinho, tá geladão, só falta pagar. Fica tranquilo, meu pai é o dono, meu tia é o sócio e o preço quem faz sou eu. E esse é o macho do Clóvis! Eles têm um discurso muito criativo, sabe? Do jeito que eles vendem. É, eles são vendedores, certo? E quanto é? Cinco reais. Cinco reais, ok. Bom, hoje a ideia vai ser mostrar um pouquinho da feira pra Alina e fazer ela provar algumas coisas aí brasileiras. Então, pra começar, a gente vai aqui no pastel. O pastel e o caldo de cana é um clássico de feira. A gente vai aqui no pastel do bigode. Vamos ver se ela vai curtir aí o pastel. Feira livre, tem que rolar pastel. Pedimos aqui um pastel de palmito. Pastel e o caldo de cana do bigode. É um clássico aqui nessa feira. Lembrando que a gente já gravou nessa feira aqui há muito tempo atrás. Mas a gente tá fazendo hoje de uma forma atualizada e, claro, trazendo a nossa amiga Alina. É, eu até comentei aqui que vai ser fazer ela provar algumas comidinhas brasileiras. Fazer ela provar algumas comidas brasileiras. E, cara, hoje vai ter surra de sushi, bolinho de bacalhau, pastel de palmito, provavelmente tapioca, carajé. Essa feira, cara, ela sempre acontece aos sábados e ela é monstruosa. Tem muita comida, muita opção, um lugar perfeito pra você fazer uma experiência gastronômica. Quando você estiver na cidade do Rio de Janeiro, você viajante, esteja visitando a cidade do Rio de Janeiro ou você é carioca que nunca veio aqui. Tá aí o convite. Vamos de pastel de palmito. Muito bem, muito bem. Você faz uma pequena, então você pode fazer uma roa e deixar a sua estourar. Deixa a sua estourar. A cote de madrugada! Um, um pastel de palmito. Um pastel de palmito. É um pastel de palmito, né? Não, é um árbitro de palmito. Um árbitro de palmito. Sim, é um vegetal, certo? Mas tudo isso fica quase creme. Pastel de palmito, 10 reais. Vem, vem muito recheio. Tá aqui na pegada meio de bobo, né? Meio creminho. Gostoso demais, tá sequinho. É dois queijos e um camarão. Viciante. É, rola um creminho, uns pedacinhos de palmito. Pastel animal. Meio litro de mate, um pastel. Já tomei café da manhã. Não tem como vir na feira, não fazer uma degustação de frutas, né? A gente tá aqui na barraca ideal. Que é do ladinho ali do pastel. Ó, lixia. Eu amo quando tem aqui tâmara com morango. Mas hoje não tinha morango. Mas é um clássico. Não sei se vocês que estão assistindo, todo mundo já provou. Mas quem nunca provou é muito bom. Hum, lixia também tá muito boa. Eu amo lixia. Tudo aqui é bom. Ali ó. Estão aqui provando várias coisas. Nossa. Terminando a litia e já vou pra... Ui! Tâmara. Olha só. A tâmara. Tá linda. Eu amo isso aqui com morango. Mas tudo bem. Não tem morango, vai assim mesmo. O melhor café da manhã que esse aqui. Não tem. Cara, geralmente aqui nessa barraca. E várias barracas no Rio de Janeiro a gente gosta de fazer. Eles costumam fazer essa brincadeira de você pegar a tâmara, cortar no meio, meio que fazer um sanduíche e introduzir o morango dentro. É como eu chamo de hambúrguer de tâmara com morango. Como tá verão no Rio de Janeiro, muito calor. O morango não vem no padrão. Eles decidiram não estar trazendo hoje o morango. Mas fica a dica aí, cara. Se quiser fazer na sua casa, compra a tâmara, corta no meio, introduz o morango e é show de bola. Tá muito doce. E eles fazem essa combinação justamente porque o morango é muito ácido. E o adocicado da tâmara introduz na acidez do morango e traz aquela explosão de sabores maravilhosa. Eu confesso que eu tô sentindo falta do moranguinho. Mas vai ficar pra próxima. Se não tem morango, vai entrar um atemóia. Vai entrar gostoso. Hummm. Essa atemóia tá... Aí. Você já sentiu o atemóia entrar gostoso na sua corrente sanguínea? Temóia também é show de bola. Tá procurando um lugar pra tomar café da manhã no Rio de Janeiro. Vem pra essa barraca aqui ó. Surra de frutose. Temóia bom. Temóia bom. Bom, a parada é a seguinte. Eu sempre faço esse circuito aqui. O pastel do bigode ali. Hortifruti ali. A barraca da fruta. E logo que você adentrando esse corredor aqui. Cultural, gastronômico, super colorido. Tem a barraca aqui dos amigos aqui. Do queijo e da tapioca. A gente tá na fila aqui esperando a nossa vez. A gente pediu uma tapioca de queijo com coco. Enquanto isso, você pode fazer aqui uma negociação de queijo. Pode ser um queijo um pouco mais salgado. Ou um queijo mais, eu diria, frescal. Um queijo Minas. Me vê aí um queijinho, um pedacinho de queijo. Vou trazer um queijo. Salgadinho. Estamos aqui com o anjo Gabriel. O Gabriel é um cara muito maneiro. Joga solto. Tá parecendo o Vitor lá do... Nas nuvens, tá ligado? É verdade. Não lembra ele? É a geração Tik Tok 25 anos. Está com 25. Lança a dancinha da tapioca, irmão. Pô, o Vitor é... O Vitor é o modelo modelo. Em breve vou lançar. Em breve vou lançar. Lança. Queijo Mecura, levemente salgadinho. Bem legal. Aqui você consegue comprar um queijo de qualidade. E tá chegando a nossa vez. A minha tá. Obrigado, amor. Nossa vez do que? Tapioca. Vamos provar. Aí, ali na primeira vez provando. Tapioca. Tá super eufórica. É bom, né? Eu nunca tive nada assim. Sim, eu gosto. Eu diria que essa aqui é a que mais chega próxima da tapioca arrendada. É lá na... Na curvatura, né? Na dobradura. Fica uma coisa. Oi? Recife. Tá. Boa tapioca. Crocante. Esse lance do queijo ralado. Na verdade do coco ralado. Com queijo. Ela dá toda uma gratinada. É a que chega mais próxima da arrendada. E eu adoro esse sabor. Porque além de ser o sabor favorito da Rafa. Eu curto essa combinação do doce e do salgado. Tá bem interessante. Realmente esse é o meu sabor favorito. Já me lembrando aí a tapioca do Damião em Recife. Tá incrível. E a gente pediu pra fazer pequena, mas acho que... Pequeno deles não existe. É gigante. Gostosa, né? Tá esfumaçando. Muito grande. Grande. Muito grande. Maravilhoso. Maravilhoso. Música Vamos continuar aqui, o nosso tour gastronômico com a Lina. Estamos aqui na Barraca do Batista. Barraca! Barraca do Batista, o homem mais braceta da feira da General Glicério. Sério, eu confesso que de tanto comer eu tenho perdido a musculatura do meu braço. É muita carne franca que a gente planta. Olha lá, o segredo é a proteína do frango. Temos aqui colchão, coxinha, peito de frango, coração de galinha. Um ótimo lugar aqui pra você comprar sua galinha e ser feliz. Fechou. Olha essa aqui. Galinha caipira. Olha a galinha caipira. Mata pra ficar pendurada. Vou até tirar ela daqui. O Batista tá tremendo. Cara, olha o tamanho da braceta dele, irmão. É o segredo de manter uma braceta dessa. Depois de duas noras dessa do meu lado... Tu tá com quantos anos? Mas uma é comprometida, irmão. Se liga na tua resposta. Batista, como é que você faz pra deixar essa braceta sem tomalha? Não. Não? Não. Batista? Simplesmente é peso que eu pego todos os dias. Entendi. Tu tem dois anos, Batista? 7-1. 7-1. Tá bem pra caramba, né? Batista tá maravilhado com duas louras. Só que eu falei que uma delas é comprometida. Então. Então se liga na sua resposta, não pode dar ruim. Eu não quero nem saber de vocês. É. Por isso que eu mostrei muito longe de mim. Só a verdade. Aqui é o seguinte. Você chega aqui nessa barraca, cara. Você quer provar como é que tá o aipim dele. Ele tem aqui cozido. Você vê a maciez. Deve estar a manteiga, né? Só deve ter dado na gafada. É incrível. Eu nunca vi assim. É. Tem bastante nas feiras do Rio. Galera faz assim. Vamos junto. Seu avô é o Batista? Batista. É teu pai? É, papai. E ele é o Neto, né? Cara, essa família fofa aqui que acompanha nosso trabalho. Ele é austríaco. Já trabalhou num hotel lá na Áustria, onde ele serviu o café da manhã pra princesa Elizabeth. Princesa não. Rainha. Desculpa, desculpa, princesa que tá me gravando. Rainha. Isso. Vocês sabem que eu sou sequelado. Confundo sogra, genro, rainha, princesa. Rainha. Tchau, gente. Beijo. A gente consegue ficar tão elegante comendo alface com ela. É, comendo alface com ela depois das 18 horas. Esse é o segredo. Bia, não quero engordar, coma alface depois das 18 horas. Tá bom. Beijo, gente. É por isso que você tá fazendo feira aqui, né? Isso. 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 Beijo. Tá bom. Vamos provar isso. Deve eu comer a coisa toda? Sim, sim, sim. É como um poteco. É uma roda. Isso é legal. Isso é legal. O filho e o aipim do rei. Porque rei Guilherme só na Espanha. Aqui é rei Felipe, o rei do aipim. A baiana do coco. 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 Bota na globo. A solta na globo aí, ferrrecinha até empate uma Bernard. O que é que a baiana tem? A baiana tem, o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Aí, Dona Elia, cara! Papapá, oi, caruru, rumbunza, oi, tem rumbum, paioiô! Dona Elia de Salvador! Se você pedir, você me dá o seu coração, seu amor de aiá! Cara, ela é uma fofa! Ela perguntou se a gente conhecia a Barra Grande ali, pelo menos de Maraú, Valença... Gente, vocês conhecem, vocês foram no Paraíso! Aí ela falou, minha velhice vai ser lá, vou morrer lá! Aí eu falei pra ela, vamos morrer juntinhos! É um ótimo lugar pra se aposentar! Viva Bahia! Viva Bahia, Viva Salvador, Viva Boipeba, Bando da Valença, Maraú! Moreré! Se pedir, você me dá o seu coração, seu amor de aiá! E depois, o que será de nós dois? Aí o resto eu não sei mais não! O mais legal de feira são sempre as pessoas! As pessoas são incríveis, elas inventam mil coisas pra falar, como vender, cantam... Enfim, essa feira é o máximo! Fiquei ali conversando com a Elia e já até me perdi do Gui e da Alina! Ah não, eles estão ali na frente! Eu amo essa feira, é uma rua assim, gigante! Demais! Venham! Obviamente quando eu me perco do Gui em algum lugar é só eu ir pelo cheiro de alguma comida, que ele com certeza vai estar em alguma barraquinha de comida! Fala aí Gui! Quando eu me perco de você é só procurar alguma comida, né? Isso! Da Baiana Elia para o Baiano... Não fala o seu nome que eu vou lembrar... Davi! Não, Davi! Não, Davi não! O meu? Não é Bueno? Ah, é Bueno! Bueno, que não é o Galvão Bueno, é o Bueno Baiano! Cara, o cara serve um carajé aqui que eu diria que é um dos meus favoritos, juntamente com o Baiano lá do Rio Comprido e da Barreira do Vasco, e ele fica aqui aos sábados na feira General Gliceri e aos domingos lá na Glória! O carajé dele é fantástico e a pimenta também é muito boa! É lá do Rio, né? É a primeira vez que eu vou provar o Carajé, que é um dos mais maravilhosos brasileiros, eu diria. O que é isso? De novo? Carajé? É isso! Carajé do Baiano aqui, cara, dispensa, apresentações, um dos meus favoritos. Eu diria que é o carajé dele e do Baiano do Rio Comprido ali, Barreira do Vasco. E a sua mordida foi no canal da Alina. É verdade! Primeira mordida! Exato! Um outro fator interessante, quando você chega numa barraca de acarajé, se puder para pedir para fritar na hora, que aí você pega bem quentinho, crocante. É outra parada. Isso aqui acabou de fritar. Como você gostou? Bom? Muito bom, né? Essa croqueta é muito bonita. Essa croqueta é... É muito bonita. Sim. Cripe por fora, certo? A sauce, sim. Muito bonita. Ela gostou do molho, gostou do tempero, falou que eu pôo o bolinho crocante por fora, né? Bem interessante. Isso aqui é muito bom, tem bastante dendê, pimenta. Eu adoro. Isso aí, Rafa Ribe, daquele calorzão, tem que dar aquela hidratada com água de coco. Eu tava sedenta por água de coco, eu sou apaixonada. Seis reais, pouquinho geladão. Esse aqui tá gelado mesmo. Tá docinho? É, logo você vai falar que tá doce na frente da barraca do amigo, certo? É, porque tá olhando com uma cara aqui no seu lado. Ele tem cara de mal, ó. Ele é perigoso. E o do lado dele com camisa regata, mó braceta. Pô, o amigo ali também tá comendo um rango ali gigante, mano. Qual o nome da barraca aqui? É, barraca do cacá. O cearense é bom só pra peixeira. É, ó, vai! Qual cidade lá no Ceará? Ipu. Ipu. Quem é de Ipu aí, deixa aqui nos comentários. Cearense, sangue bom. Oi! Dá um abraço lá pro meu primo Isair, lá em Fortaleza. Irmão, isso aqui não é show da Xuxa não, onde você fica. Um beijo pra minha mãe. É brincadeira, abre o seu coração. Vai, manda um abraço pra quem. Ele tá achando que tá no show da Xuxa. Um abraço pra... Ele sentiu que tem um rapaz lá no Ceará aqui, né? Ele sentiu. Vai, um abraço pra quem? Mandar pro... Isaías. Primo Isaías, lá em Fortaleza. Tem muito Cearense. Caralho, se culachou, mano. Aí, na moral... Qual o nome mesmo? Tadeu? Carlos. O Carlos se sentiu literalmente no show da Xuxa nos anos 80 e 90. Né? E você, Rafa Ribe? Você quer mandar um beijo pra quem? Eu vou mandar um beijo pros cearenses. Delícia. Mandem minha passagem que eu tô com saudades do Ceará. Tô com saudades do Ceará. Tô com saudades do Ceará. E aí, bolinho de bacalhau do Mazzaropi. Dispensa apresentações. Já apareceu aqui no canal inúmeras vezes. Seja na feira aqui do Cosme Velho, na verdade da General Glicério. Seja na Glória aos Domingos. Porra, o cara é um fenômeno. Décadas de existência. Bolinho, 8 reais. Adora essa pimenta dele. E naquele momento tá aquele de pimentinha, limãozinho e azeite. A ideia aqui é dar uma mordida primeiro. O maçano. Uh! Hot! Limão! Tem limão, amor? O limão acabou? Sim. E eu vou também lançar aquele momento, aquele de pimentinha. Lindo! Tô fazendo a Lina provar tudo que a gente vê pela frente nessa feira maravilhosa aqui na Rua General Glicério. E eu adoro esse bolinho. Fantástico! Como você gosta? É bom? É bom! Eu gosto do azeite em cima do bolinho. Cara, ela gostou do lance de você colocar o azeite em cima do bolinho. E ela gostou também desse lance da combinação da batata com bacalhau. Traz todo um adocicado pro bolinho. Realmente é um ótimo bolinho, super crocante. R$ 8,00 a unidade. Quando você ver o sinal Mazzaropi, bolinho de bacalhau, para porque vai dar bom. E é claro, todo sábado quando rola essa feira aí é clássico, começar o chorinho aqui no início da tarde é muito bom. Isso aqui é a alma do Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado por essa rapaziada que toca chorinho aqui na feira da General Glicério em Laranjeira. É isso aí, a gente vai finalizando mais um vídeo Rio For Fun diretamente aqui da feira da General Glicério, bairro de Laranjeiras. Alina, muito obrigada! Obrigada por me receber, foi maravilhoso! Obrigada por vir ao Rio! Absolutamente! Galera, não deixe de se inscrever no canal da Alina, ela tá viajando aí o Brasil. Cheguem lá nos comentários, eu tenho muitos corações, muito amor pra ela. Não deixe de se inscrever no canal dela, deixa o comentário lá. E ela tá, cara, metralhando de vídeo aqui no Rio de Janeiro. Você está esperando viajar em qualquer outra cidade além do Rio? Oh, absolutamente! Onde? Como Salvador? Bem, Búzio, Salvador, Pantanal, Florianópolis, provavelmente Igor Azul. Muitos lugares. Vai ter Surra de Rio de Janeiro, Surra de Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Pantanal, Búzios, Florianópolis e talvez Salvador. É isso, a gente se vê na próxima, se você gostou desse tipo de conteúdo, diz aí Rafa Ribes. É isso, deixa a curtida aí, compartilha com a galera e a gente se vê na próxima aventura. Até a próxima, eu tô assim, put coma! Put coma! Put coma! Estamos em coma! Coma! Bye! Bye! Toma! Tchau! 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 Tchau!